E fala galera, eu sou o Felipe Augusto e bem-vindo a mais um vídeo, acabou de sair o trailer de 10x3, então vamos ver esse trailer agora, deixa o like aí, se inscreve no canal e vem, não precisar ver esse trailer agora aqui comigo. Parabéns, parabéns. Olha lá, ele de peruca e com cabelo, olha, caracas, olha o Peter, a Vanessa, o Lupide, eita, pega. A AVT, a AVT apareceu, quem não assistiu o Loki não vai saber quem é a AVT, essa que é uma parte parecida, caramba, lá no estúdio, estava colada a peruca. Eu conheci mesmo enquanto estava inconsciente, eu não estava inconsciente. Aí cagou o bicho, me desculpa com ele. A AVT, cara. Oi, você é especialista. Caceta. Essa é sua chance de ser um herói, entre os heróis. Todo mundo com, caceta. Tá me liguei, mas você quer chegar, sensei? Seu universinho cinematográfico vai mudar para sempre. Olha o Wolverine, do Logan. Eu sou o Jesus da Marvel. Jesus da Marvel, cara. Que isso, cara. Que isso, cara. Que isso, cara. Caraca. Que isso, meu Deus do céu. Que isso. Que isso. Bebeu. Que isso, cara. Que creio é esse? Caraca. Que isso, que isso. Que isso. Olha lá. Olha lá. Olha ele vindo, bicho. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. O nome do Wolverine. O nome do Wolverine. O nome do filme é esse, cara. Que isso. Caraca, bicho. Caraca. Esse é o nome, cara. Deadpool Wolverine. É o nome do terceiro filme do Deadpool. Que isso, cara. Tá maravilhoso, cara. Que isso. Não acredito. Saiu. Vamos ver. Como é que vai ser, né? Que a Marvel vai ter tudo isso mesmo. Quebrou a carta parede lá. Falando da Disney, né? Caraca. Gostei do trailer. Me empolgou. Não mostrou muita coisa, mas... Deixou só o hype lá em cima. Mas... Lá em cima do que já tava, cara. Então... Vai ser muito legal. Incrível. Todo o seu... De jogo chega, né? Caraca. Então... Bora ver, né? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like. Se inscreve no canal. E tá vendo várias coisas por aí. Que... trailer foi esse, cara? Que trailer. Falou.